Estamos reunidos em Teu nome, Senhor, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua glória, debaixo da Tua própria pessoa, Senhor. Obrigado, porque mesmo sendo indignos, o Senhor é que nos torna dignos, Senhor. Que nessa manhã, o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos conduza, Senhor, nos lidere para que nós possamos glorificar a Ti, e glorificar o Senhor Jesus nas nossas vidas. E que nessa manhã, Senhor, toda a glória e toda a honra sejam dadas a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, eu queria compartilhar algo que teve no meu coração essa semana. No livro de Hebreus, Hebreus, capítulo 10, é um texto já bem conhecido por nós. Hebreus 10, inicialmente do verso 19 até o 22. Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A gente sabe que esse texto nos remete à realidade do tabernáculo no Antigo Testamento. Ele fala aqui do santo dos santos e da intrepidez e da ousadia que agora nós temos diante do Senhor, porque, no passado, a gente sabe que não era assim. O santo dos santos era um local que era inacessível à grande maioria do povo de Deus. A gente vê que somente o sumo sacerdote entrava nesse lugar, uma vez por ano. Então, era um lugar que, na verdade, ele figurava a presença de Deus. Então, havia uma separação entre a presença de Deus e o povo de Deus no Velho Testamento. E aqui, em Hebreus, o escritor de Hebreus fala que agora nós podemos entrar no santo dos santos com intrepidez. Não é para nós entrarmos com temor. Entrarmos com intrepidez porque um novo e vivo caminho foi aberto. E a gente sabe que esse novo e vivo caminho foi aberto pelo sacrifício de Jesus Cristo, por esse sacerdote que a gente vê em todos os capítulos anteriores a Hebreus 10, o escritor mostrando quem foi Jesus Cristo e toda a obra do Senhor Jesus que permitiu com que hoje nós pudéssemos entrar no santo dos santos, que quer dizer a presença de Deus. Então, hoje nós temos um caminho aberto. Isso não foi sempre assim. O que fazia a separação e, até hoje, o que faz a separação nossa com a presença de Deus? O nosso pecado. O nosso pecado fazia a separação entre nós e Deus. E hoje essa barreira foi aberta. Então, o véu que foi rasgado de cima a baixo, ele permitiu que hoje nós, reunidos em nome do Senhor, convidados a participar da presença do Senhor e da comunhão com o Senhor, é graças à obra que o Senhor Jesus Cristo fez por nós gratuitamente na cruz. Esse acesso, ele tem pelo menos dois lados. Tem o lado de Deus e tem o lado do homem. Nós chegamos ao Senhor com a nossa necessidade. Qual é a nossa necessidade? Nós somos pecadores. Carecemos da glória de Deus. Nós precisamos de perdão, nós precisamos de remissão. E isso foi promovido a nós, gratuitamente, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Se a gente voltar lá para Hebreus capítulo 4, verso 16, ele fala a nós um pouco desse nosso lado, que é a nossa necessidade. Quando eu me achego ao Senhor, eu me achego ao Senhor necessitado. Então, é o que fala em Hebreus 4, verso 16, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Esse trono que é gracioso, ele não faz mais uma exigência que nós não podemos cumprir, como a lei no Antigo Testamento fazia a todo o povo de Deus. A lei exigia e o homem não podia dar. Agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, ela nos permite nos achegar, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, esse trono hoje, ele é de graça. Ele satisfaz, primeiramente, a nossa necessidade de santidade e de justiça, que não é nossa. Ela foi dada a nós por Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Aquele que cumpriu e que derramou a sua vida e o seu sangue para que nós, hoje, tivéssemos acesso ao Senhor. E é isso que nós fazemos e relembramos a cada domingo pela manhã. Nós celebramos esse novo e vivo caminho que foi aberto a nós. Então, a minha consciência pode estar limpa diante do Senhor. Porque, apesar de eu ser um pecador ainda, apesar de eu ainda ter problemas na minha vida, eu tenho um Redentor que me justifica diante do Pai. E por Ele eu tenho acesso ao Senhor. Esse é um lado. É um lado que mostra a nossa necessidade. Mostra a nossa pecaminosidade. E, às vezes, nós ficamos nesse, só nessa esfera. Mas tem, pelo menos, mais um outro lado, irmãos. Que também nós vemos isso nos domingos pela manhã, diante do Senhor. Que é a vontade de Deus para com o seu povo. Então, quando o Senhor... Se a gente voltar lá para o Velho Testamento, quando Deus tirou o seu povo lá do Egito, o recado que ele mandou para o faraó foi deixa o meu povo ir, porque ele vai celebrar uma festa no deserto. Ele queria que o seu povo saísse da tirania de faraó para poder servir ao Senhor. E, se a gente for voltar mais ainda lá para Gênesis, a gente vê que, quando Deus criou Adão, Ele se encontrava com Adão todo final de tarde. Por quê? Porque Deus quer ter comunhão conosco. Então, desde o início, a intenção de Deus é ter comunhão conosco para que Ele também tenha prazer em nós. Se, por um lado, eu quero ter prazer em Deus, por outro lado, Deus quer ter prazer em nós. E, no Velho Testamento, quando a gente vê a questão do tabernáculo, nós vemos, pelo menos, três grupos de pessoas. Três grupos de pessoas dentre o povo de Deus. Nós vemos o povo em geral, nós vemos os levitas, e, dentro dos levitas, nós vemos aqueles da casa de Arão. Então, nós tínhamos os sacerdotes, os levitas e o povo em geral. E, quando o povo estava peregrinando no deserto, existia todo um ritual para que as ofertas fossem oferecidas ao Senhor. Se um israelita comum, ele quisesse entrar no Santo dos Santos, como nós já dissemos, ele não podia. Por quê? Porque a santidade de Deus o impedia de fazer isso. Por outro lado, um levita também não podia entrar no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote. Então, um israelita comum, ele podia oferecer algo ao Senhor, mas ele, por exemplo, se ele fosse levar um cordeiro, ele entregava para o levita, o levita sacrificava, queimava no altar, nem ele mesmo fazia isso, o levita fazia isso por ele. Então, tinha o grupo dos sacerdotes que ficavam no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, tinha os sacerdotes que ficavam ali no santo lugar, que é onde estava a mesa dos pães, ficava o candelabro, ali não era um acesso para os levitas comuns. Isso tudo quer dizer o quê? Quer dizer que existiam barreiras até a presença viva de Deus. Se a gente for para um texto lá de Ezequiel, Ezequiel 44, a partir do verso 15. Aqui já é um tempo já posterior à peregrinação do povo lá no deserto, e esse texto diz o seguinte, mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para que me ofereçam a gordura e o sangue, diz o Senhor. Então entrarão no meu santuário, e se chegarão à minha mesa para me servirem, e cumprirão as minhas prescrições. Então aqui fala um pouco dessa questão dos sacerdotes, e especificamente dos filhos de Zadok, que compareceriam diante do Senhor, eles se chegarão a mim para me servirem. E aqui fala desse outro lado. Os sacerdotes estavam diante do Senhor olhando a necessidade do Senhor. Porque a gente sabe que o Senhor anseia por nós, Ele anseia por comunhão conosco. E através da história, aqui a gente vê por esse texto que tanto o povo de Israel como os próprios levitas, e até os sacerdotes, eles se corromperam, eles seguiram após outros deuses. E aqui na restauração, o Senhor começa a colocar em ordem novamente, e Ele fala então dessa questão de nós chegarmos diante dEle, servirmos o Senhor e oferecerem gordura e sangue. Se é que a gente pode falar algo assim, não sei se estou autorizado a dizer isso, mas só pensando um pouquinho, fala de gordura. Gordura era, no sacrifício, a gordura não era para ser para o consumo de ninguém. A gordura era específica para Deus. Ela era queimada e subia como aroma agradável a Deus. Isso quer dizer o quê? Satisfação ao Senhor. E se a gente pensar em gordura, gordura hoje para nós é algo, principalmente as mulheres, elas não gostam muito desse negócio de gordura. os homens são um pouco mais. Então, gordura hoje não é muito bem visto. Mas a gordura, nesse contexto, ela subia, era queimada em aroma agradável a Deus. E se a gente for pensar em gordura, o que é gordura? Gordura é um depósito do quê? De proteína, de alimento, de energia. Tudo aquilo que nós comemos e que sobra é transformado em gordura. O que nós temos para oferecer a Deus, irmãos? Gordura e sangue. É a minha gordura que eu ofereço a Deus? Não é? A única coisa que eu tenho que nós temos para oferecer a Deus é o seu filho, Jesus Cristo. A única coisa capaz de satisfazer ao nosso Deus é o que nós temos de Jesus Cristo em nossa vida. Então, de uma outra forma, se eu quiser comparecer diante do Senhor, de forma que eu possa oferecer algo agradável a Deus, isso tem que ser Jesus Cristo. E tem que ser aquele Jesus Cristo que eu comi. É aquele Jesus Cristo que eu experimentei. É aquele Jesus Cristo que é realidade dentro de mim, que foi transformado em um depósito e isso é queimado e sobe em aroma agradável, Senhor. Então, irmãos, quando nós comparecemos diante do Senhor, por um lado, a nossa necessidade é satisfeita. Por outro lado, a necessidade de Deus também tem que ser satisfeita. Ele anseia por nós, Ele anseia por realidade dentro de nós. Então, quando nós nos reunimos, principalmente nesse momento da mesa, nós até estávamos orando um pouco e falamos, Senhor, que isso não seja um ritual para nós. E esse realmente tem que ser o nosso coração. Como que isso pode ser um ritual para nós? Se a gente faz isso de forma vazia. Se eu compareço aqui, mas a minha semana não tem nada a ver com isso. Se eu não tenho um desfrute de Cristo na minha vida, de forma que eu possa oferecer gordura ao Senhor. não é o meu empenho, irmãos. Não é a minha qualidade, não é o meu conhecimento de Deus. Mesmo que o conhecimento de Deus seja positivo e necessário. Mas só o conhecimento, irmãos, não satisfaz o Senhor. O que satisfaz a Deus é Cristo na minha vida. É Cristo não que está aqui na minha cabeça, mas é Cristo que está aqui no meu coração. Então, pensando um pouquinho nessa questão da gordura, irmãos, o quanto eu tenho para oferecer ao Senhor quando eu me reúno na presença de Deus. Quando eu chego e quando eu tomo posse desse novo e vivo caminho que foi dado para mim pela graça de Deus, o que eu tenho ou o quanto de Cristo que eu tenho para que o meu Deus fique satisfeito. Eu tenho ouvido várias vezes já que a igreja não é isso que a gente vê aqui. Isso é a reunião da igreja, mas a igreja é o dia a dia. É o que eu faço na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Em outras palavras, é o quanto de Cristo eu desfruto. O quanto de Cristo é realidade na minha vida. Então, o ato de nós participarmos da mesa do Senhor de forma verdadeira é, Senhor, eu tomo posse do Teu sacrifício, sim. Eu tomo posse desse benefício que foi dado gratuitamente para mim. Mas, Senhor, por outro lado também, o meu coração é de oferecer Cristo ao Deus Pai. porque é só Ele que pode satisfazer ao Senhor. Então, a forma real, irmãos, de nós participarmos da mesa é desfrutarmos do Senhor no nosso dia a dia, de forma que isso se transforme em gordura e isso possa ser queimado em aroma agradável ao Senhor. e que a gente não seja simplesmente como aquele israelita comum do Velho Testamento que se contentava ou ele era impedido de ele mesmo chegar diante do Senhor. Hoje, a velha aliança, irmãos, felizmente, nesse aspecto, ela já passou. Não há mais intermediário entre eu e Deus. Eu não preciso falar Ricardo, eu não posso chegar diante de Deus. Chegue diante de Deus por mim. Hoje, eu tenho um vivo caminho aberto diretamente eu com Deus. Eu posso desfrutar. O Senhor, Ele é disponível a cada um de nós. Esse ministério, irmãos, é um ministério aberto a todos os santos. É aberto a todos nós. Isso não é privilégio de alguns irmãos. O acesso ao Senhor. Ele é livre e aberto para cada um dos seus filhos, para cada um daqueles que foram redimidos e comprados com o precioso sangue do Senhor. E o Senhor espera que nós sejamos aqueles que se alimentam. Quem de mim se alimenta. Por mim viverá. E essa história, irmãos, na verdade, começou com uma... Essa história... Deixa eu explicar melhor. Esse assunto veio à minha mente ou... Eu comecei a pensar nele numa reunião caseira de segunda-feira da semana sem ser essa agora a outra lá na casa do Ricardo quando o pastor Ele compartilhou Salmo 50, se não me engano, falando um pouco dessa questão de nós... Às vezes tem coisas simples que nós não fazemos. que é cumprir aquilo que a palavra diz. São coisas básicas que nós, às vezes, não fazemos. Então, irmãos, a mesa, esse momento, tem muito a ver com toda a semana que eu passei diante do Senhor. Com tudo aquilo que eu desfrutei do Senhor. E nós comparecemos diante do Senhor não para satisfazer somente a minha necessidade, mas nós podemos oferecer algo ao Senhor para que ele possa ser satisfeito e para que ele tenha prazer. Como ele tinha, talvez, com Adão quando ele se reunia todo final de tarde e quando ele tinha esse anseio de ter comunhão conosco e encontrar algo em nós. Esse algo em nós tem que ser o Cristo, não o Cristo objetivo, mas o Cristo subjetivo que é absorvido por nós e se torna realidade nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém.